Música Sobe, desespera, depois joga na minha cara e veja Música Joguei pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Doei, vou mapimentar, quero ver descer, até o pai cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se a pegar não dura, o zack não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o zack vai te pegar Sim, vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Deus doze Sim, vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Sobe, desespera, depois joga na minha cara e faz PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Já apimentei, vai deixar queimar Dancei, quem me vê brinca E se eu descer, cê vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se eu pegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se eu não paro, não para que se parar já era Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz I'm a beast Chopping on the beat Hoes in my sheets, I ain't getting no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Line slow, strip poke, and get up though Drop low, foe show, booty round no I'm a dog, call the pound dog, pound hoe I just wanna see you go Say go, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz And, do girls test doốt Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.